Eu estou aqui para falar para você de uma empresa séria e competente, INOVE e gestão de pessoas. Quando o assunto é emprego, você pode procurar a INOVE e o empresário também, né Yara? Pode procurar a INOVE para contratar para a sua empresa, né? Exatamente. A gente trabalha com vagas desde o nível operacional até o nível gerencial, com avaliação de potencial, avaliação de perfil, avaliação psicológica e em forma de consultoria. A gente leva para a empresa o que ela precisa. Certo. Então você já sabe com quem contar na hora de contratar aí para a sua empresa, porque como a Yara falou, vai levar somente o que você precisa, vai levar o que há de melhor. Seriedade, profissionalismo e competência é com a INOVE e gestão de pessoas.